Olá, hoje segunda-feira dia 23 de maio, está acabando o mês e o Gaspar Notícias volta a trazer para você os principais destaques do dia e também do final de semana. A escola Zenayt Schmidt Costa, no maio Santa Terezinha, promoveu nesta segunda-feira uma feira de ciências e matemática. O objetivo do evento era selecionar quatro trabalhos para representar a escola e o município na Feira Regional de Matemática, que acontecerá no dia 31 de agosto em Blumenau. Mas a feira da escola envolveu outras disciplinas e teve até exposições artísticas. Os trabalhos escolhidos serão aprofundados dentro do conteúdo matemático para serem apresentados futuramente. A feira durou o dia todo na escola e envolveu inclusive os familiares dos alunos, que os auxiliaram na elaboração dos trabalhos. Foi preso nesta tarde um jovem de 22 anos. Ele estava foragido da comarca de Foz do Iguaçu, onde tinha o mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma. Ao ser encontrado em uma operação da polícia militar na Figueira, Taylon Faxinelo foi encaminhado para a central de polícia. As pastas de superintendência da agricultura e diretoria de fiscalização da prefeitura municipal possuem agora novos titulares. Emerson Barthi, que até então cuidava da fiscalização de obras do município, assumiu a superintendência no lugar de Afonso Rosterz. Para substituí-lo, foi nomeado o administrador Adalberto Schmidt Jr. A TV Gaspar participou do primeiro torneio da imprensa do Vale do Itajaí neste final de semana. O evento foi realizado pela Associação da Imprensa do Vale do Itajaí, a ASSINVI, em Blumenau, e contou com a participação de cerca de 40 profissionais da imprensa regional. Eles foram divididos aleatoriamente nos times e ganharam nomes de equipes de destaque internacional. A vencedora do torneio foi a Boca Juniors. O evento foi aprovado pelos comunicadores e a organização já promete preparar uma segunda rodada. Estes foram os destaques de hoje. Você confere essas e outras notícias no nosso site tvgaspar.com.br. Fique ligado e até mais! Fique ligado e até mais!